Aí, a canice de todos os falam, eu tô fechadão com meu mano chava do YouTube Sabe por quê? É o chava do YouTube Escuta o que eu te digo, fico pica de mar Eu vou dar pro teu marido, vou dar pro teu marido Ainda passo na tua rua, só explora pra geral Que tu é uma chifruta, aqui não faz quem quer Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da tua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Vem pra amante nesse momento e fala assim Amante, se comer o meu marido, eu corto a sua cara Vem, vem, vem amante, vem amante, vem da sacanagem Vem amante, vem amante, vem da sacanagem Vem, vem amante, vem da sacanagem Vem, vem amante, vem da sacanagem Vem, vem da sacanagem Vem, vem da sacanagem Vem desse vídeo, ó E aí, bota, chama do YouTube Caralho, mulher Escuta o que eu te digo Se tu me casar, venda pro teu marido Venda pro teu marido Ainda passo na tua rua, só explora pra geral Que tu é uma chifruta, aqui não faz quem quer Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da tua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Foda-se, tô nem aí, bota esse caralho aqui Vem pra amante nesse momento e fala assim Amante, se comer o meu marido, eu corto a sua cara Vem amante, vem amante, vem da sacanagem Vem amante, vem amante, vem da sacanagem O moleque assombrado, o moleque assombrado A cloba do speck vem, dois lança, comando tudo essa perra Vem amante, vem amante, vem da sacanagem Vem amante, vem amante, vem da sacanagem Vem da sacanagem, vem da sacanagem Vem amante, vem da sacanagem Vem amante, vem da sacanagem